Fala galera! Posso gritar muito porque ainda tá de manhã E eu acordei hoje querendo fazer um vídeo diferente Todo ano o pessoal vai lá na porta do Enem E fica atrasanando a vida de quem tá chegando Então eu tô pensando em esse ano Ir lá e fazer tipo assim, fingir Que eu tô atrasado E aí vai trollar todo mundo junto, vai trollar todo mundo que vai lá pra zoar Vai trollar a imprensa que vai lá pra pegar isso E eu tô achando que eu vou fazer isso Então vamos lá então Bom, já coloquei a GoPro pra carregar E agora eu vou pegar um óculos que eu uso Aliás, que eu usava né Tem que até achar ele aqui Vou levar esse óculos aqui Será que eu fico com um cara de estudante aqui não? Fico com um cara de estudante? Acho que não Mas vou levar Vou levar esse óculos, o que mais que eu tenho que levar? Óculos, cartão de confirmação Caneta e alguma coisa pra comer Eu vou levar Vou levar uma barrinha de cereal Óculos e uma caneta Vou pegar esse aqui mesmo Pronto, tá tudo aqui E vou lá, mas aí o que acontece? Já liguei pro meu amigo, ele tava esperando Muita exposição né? Vai acordar nessa hora pra ir gravar E ele já tá me esperando Então eu vou lá, vou buscar na casa dele E lá na casa dele a gente vai lá Achar um portão melhor Pra gente fazer essa trollagem Então vamos embora Não, tô nervoso demais Mas vai dar certo Se Deus quiser E agora quando chegar lá Eu volto aqui com vocês Fui Chegamos aqui já E agora a gente tá procurando o portão O melhor portão pra gente ficar Vou ficar muito com essa câmera na mão não Porque senão alguém pode ver E já pode manjar já Mas só sente o tanto de gente que tem pra entrar ali Olha ali Não sei se dá pra vocês verem E eu tô com o meu kit Enem aqui Que é caneta Bic Aliás não é Bic Uma folha de papel Que é meu cartão E uma barrinha de cereal Preparado pra Enem Quem sabe fazer ao vivo é o montão Água mineral, caneta Dentro do negócio de barrinha de cereal Que isso mano Agora são meio dia Já abriram o portão Aquele portãozinho ali Aí a galera já tá entrando A gente só tá decidindo qual portão Vai ser que a gente vai se atrasar Dá um salve aí Salve aí Bom demais Food truck aí Tchau O fornão fechou! O fornão fechou! Fechou! Fecha-me! Arreímos! Com certeza, com certeza. Que dó! Que dó! Ó, se não chorar é mentira. Bom, não tem que fazer nada não, não vai, não. Quanto tempo? Quanto tempo? Vinte e três, direito. Tá com a discussão aí? Não foi não. Falhou. Galera, que peça é essa que a gente pregou naquela galera? Gente, o que é isso, velho? Eu fiquei assim, os caras tipo, zoando muito, tipo, o portão fechou. Aí eu lembro que tinha uma mulher tipo assim, gente, não faz isso com ele não. A mulher tava com muita dó. Tava cantando a baixa, né? Falando assim, moço, relaxa essa zoeira. Mas é isso aí, galera. Se inscreve no canal, compartilha, curte. As minhas redes sociais estão aí. Beijo pra todo mundo e tchau!